Feiras e Negócios, um oferecimento a Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. Com o slogan O Ponto de Encontro para Quem Quer Vencer, nós estamos na 5ª edição do curso PMA Exame, que traz cases de sucesso para inspirar os empresários e futuros empreendedores. Nada melhor do que aprender com quem, às vezes, errou, aprendeu e venceu. Tem ao meu lado aqui o Christian, editor da revista. Christian, conta um pouco do que vocês trouxeram aqui para o evento. Bom, as histórias que nós trouxemos aqui para o evento são histórias, como você falou, de erros, de acertos, mas principalmente de gente que conseguiu se superar. Empreendedorismo é isso, né? Empreendedorismo é superação, é identificar uma oportunidade, é trazer inovações para dentro do seu negócio que, acima de tudo, é entender o que o seu cliente quer em determinado momento e praticar isso no dia a dia. Muito bacana. Olha, nomes de peso estiveram aqui nesses dois dias, né? Como João Ricardo Mendes, fundador do Hotel Urbano, Bel Pesce. Conta um pouco desse conteúdo. Eu vi que ele é muito variado, né? São vários setores que vocês abordaram. Isso, nós estamos falando de vários assuntos aqui, tecnologia, marketing, vendas, todos em comum, esses assuntos todos têm, que eles são assuntos importantes para quem está crescendo, né? Para empresas que estão em momentos de crescimento. Então, todos os empresários que estão aqui, os empreendedores que participam do curso, em algum momento eles enfrentam desafios específicos, tão somente porque a empresa deles nunca foi tão grande como agora. Então, é isso que a gente tenta trazer um pouquinho aqui, a experiência de gente que já cresceu, para poder inspirar essas pessoas a trabalhar cada vez melhor. Olha, se você não foi um dos 600 inscritos que estiveram aqui nesses dois dias, não tem problema, acessa lá o site, para você entender um pouquinho do que rolou, do que aconteceu aqui nesses dois dias. E já aproveita e se inscreva para o ano que vem, porque é imperdível. Parabéns e sucesso. Obrigado. A gente continua, vamos lá. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.